Música Ladainha a São Judas Tadeu Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós São Judas Tadeu Consanguíneo de Jesus, Maria e José Vogai por nós Apóstolo glorioso Vogai por nós Apóstolo perseverante Vogai por nós Verdadeiro imitador de Jesus Vogai por nós Amante da pobreza Vogai por nós Modelo de humildade Vogai por nós Símbolo de paciência Vogai por nós Lírio da castidade Vogai por nós Chama de amor divino Vogai por nós Estrela da santidade Vogai por nós Vaso da graça divina Vogai por nós Testemunho da fé Vogai por nós Terror dos infernos Vogai por nós Grande tal maturgo Vogai por nós Coluna da igreja Vogai por nós Consolador dos aflitos Vogai por nós Refúgio dos pecadores Vogai por nós Amparo dos necessitados e atribulados Vogai por nós Especial padroeiro nos casos desesperados Vogai por nós Abrigo seguro e patrono dos vossos devotos Vogai por nós Cristo Pelos merecimentos de São Judas Tadeu Nós vos rogamos Ouvir-nos Senhor Pelas suas palavras e ações Nós vos rogamos Ouvir-nos Senhor Pelos seus milagres Nós vos rogamos Ouvir-nos Senhor Pelo seu glorioso martírio Nós vos rogamos Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vogai por nós São Judas Tadeu Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém 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 Amém